Fazer o bem e buscar a justiça dá muito o que fazer, conforme o tema desta semana de oração pela unidade dos cristãos. A unidade quem a realiza em nós é o Espírito Santo, é Cristo mesmo. Nós somos chamados a ser artesãos no cotidiano desta relação, porque o essencial é Cristo, é o Evangelho. E como tantas vezes tem dito o Papa Francisco, a Igreja não age por proselitismo, mas por contágio. A fé contagia-se a partir do nosso testemunho e todos teremos que dar estes passos em Cristo, por Cristo e com Cristo. E quando isto está no centro da nossa vida e das nossas igrejas cristãs, então a unidade torna-se visível e nós seremos um testemunho credível da presença de Cristo no mundo. Se cada um estiver preocupado em cuidar de si mesmo e não cuidar dos outros, será muito difícil, ainda que todos os anos se organize um oitavário de oração pela unidade dos cristãos. Rezar é a nossa missão. E como dizia Santo Antão, rezar é respirar Cristo. Quem reza tem que viver em Cristo, como diz São Paulo. E isto há de contagiar aqueles que estão à nossa volta, mesmo que pensem de maneira diferente, celebrem de maneira diferente, compreendam Deus de maneira diferente, mas todos somos irmãos e, de um modo especial, nós os cristãos, irmanados em Jesus Cristo. E é uma pena e é uma vergonha que a unidade não seja cada vez mais visível. Neste tempo da semana de oração pela unidade, nós procuramos ser um testemunho, mas é sempre um tempo em que nós reconhecemos que ainda há caminho que precisamos de fazer e temos sentido dificuldades em avançar um pouco mais. É claro que o diálogo é sempre fundamental e nós, pelo diálogo, conhecemos-nos melhor e podemos encontrar formas de fazer caminho. Nós vivermos tempos de comunhão como o que vivemos nesta semana de oração, quando nos encontramos para orar. À volta da oração nós estamos juntos, à volta da palavra nós estamos juntos. e celebrar a Eucaristia também devíamos estar juntos. E devia haver uma libertação da forma de pensar e, às vezes, testar sobre estas matérias, porque, a partir daí, há muita outra coisa que passará a acontecer e todos, como cristãos, seremos melhor reconhecidos e o nosso testemunho será muito mais apreciado. Eu sei que não é fácil, mas eu sou dos que acreditam que esse tempo vai chegar. Nós vamos viver esse tempo de podermos celebrar o amor de Cristo sem estarmos preocupados com isto ou com aquilo, estando, sim, preocupados em valorizar o amor que Deus nos dedica, que está presente em Cristo e que está no modo como nós estamos uns com os outros, em que ninguém é melhor do que o outro. Por nós, perante Deus, somos todos preciosos e acredito que nós vamos celebrar esse amor. Até lá temos que continuar a orar, temos que continuar a dialogar, temos que continuar a ajudar-nos uns aos outros a superar dificuldades e, às vezes, fazermos como o profeta Isaías fez, ter uma palavra que nos chama a atenção e vamos caminhar sabendo que não estamos sozinhos e que Cristo caminha connosco. A vida e a sociedade oferecem-nos a nós cristãos oportunidades de trabalharmos em conjunto pelo bem, pela paz e também pela justiça. Ora, e também devemos estar juntos, enquanto cristãos, com todos os homens e mulheres de boa vontade. Ou seja, nós devemos ser, como nos diz o Evangelho, o fermento que leveda, devemos ser o sal que é capaz de conferir um sabor novo e diferente, junto de outras pessoas, que também hoje nós percebemos, homens e mulheres de boa vontade, que pugnam por uma sociedade mais justa, mais equilibrada, onde todos possam ser respeitados. Portanto, essa é a nossa missão, é unir-nos a todos aqueles que querem construir um mundo mais justo. E, naturalmente, que na dimensão da fé, na dimensão eclesial, nós temos que nos confrontar com as nossas divisões enquanto cristãos. E ainda persistem divisões que nos impedem ainda, por exemplo, de nos sentarmos à mesma mesa, à mesa da Eucaristia. Então, temos que fazer tudo o que está ao nosso alcance e, acima de tudo, colocarmos nas mãos de Deus essa unidade, que é um dom que Deus concedeu também à sua Igreja. Portanto, devemos orar em conjunto. Temos que orar muito. Temos que nos encontrar mais vezes. Não apenas uma vez, ao longo do ano, mas mais vezes. E, por isso, neste novo ano que agora se nos oferece, o ano de 2023, inspirados por este oitavário, pela unidade dos cristãos, por esta exortação de Isaías, fazei o bem, praticai a justiça, nós temos novas oportunidades que se nos oferecem. E é um pouco isso, na perspectiva da fé. O Espírito Santo é aquele que, se nós estivermos disponíveis para o acolher, nos vai oferecer oportunidades para renovarmos a nossa unidade, enquanto cristãos, e também a unidade do mundo, enquanto cidadãos, que somos chamados também a construir. O Espírito Santo é aquele que se nos oferece.